Nossa na face! Nossa, o gordão! Lá vem o gordão. Nunca será! Bom, eu sou gordo e eu posso falar dos outros gordos, então não tem problema nenhum. Não, a gente acabou de fazer uma chacina aqui. Matou 213 mongol e o cara volta a tocar o violãozinho dele como se nada tivesse acontecido. É isso que é a plenitude em viver, né, velho? Já era, filho. Segue teu rumo aí. Tem outro filho da desgraça aqui atrás, ó. Nós vamos chegar nele despacito, como quem não quer nada. Eita, priula! Eita, priula! Não me viram, não me viram, não me viram. Não fui detectado, hein. Não me viram, não me viram. Pô, tem outro aqui. Já era, filho. Vamos matar o grandão, porque o grandão é inscortável. Ai, meu Deus! Errei. Errei feio, errei rude. Nunca serão, filho. Nunca serão. Tô com uma flecha, hein. Uma flecha que vai separar as crianças dos adultos, hein. Ai, merda. Não segurei direitinho. Mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia aqui. Essa matada que eu dei, velho. Eu fumo a máquina, velho. Desculpa até falar. Você tá ficando doido, velho. Tchau, baby. Nossa, velho. Vamos ver essa armadura aqui? Calma aí, deixa eu ver o negócio. Não, peraí. Agora, né. Deixa eu ver o que essa armadura faz. Porque ela não é tão sexy assim, né. Ela é meio chateada, meio... É o Fat Family, meio... Anos 80 com corinho e seda. Né, em balas de sábado à noite. Demorei 72 horas pra fazer esse quest. Pra ter uma armadura dessa, você fica até decepcionado, né. O cara parece que vai pra uma balada disco. Vai pra uma festa dos anos 80. Tô triste. Cara, vamos deixar aqui, né. Não sei que jogo vai trazer pra gente. Porra. Vá pra casa do inferno, filho. Pô, tô sem flecha. Vai, segue teu rumo. Quem mais? Cadê o resto dos top? Nossa, na face! Ai, meu Deus! Tá vindo muito, tá vindo muito, tá vindo muito. Nunca será, filho. Caraca, o nego não morre nunca, velho. Calma, calma que nós estamos já no... Dudo que ninguém acerta o iluminado, né. Pronto, conseguimos. Ah, meu Deus! Vá pro além! Vá pro além! Segue teu rumo. Nossa, o gordão. Lá vem o gordão. Nunca será! Bom, eu sou gordo e eu posso falar dos outros gordos. Então não tem problema nenhum. Nossa, eu errei. Minhas flechas estão acabando. Uma flecha, hein. Nossa senhora, que ódio. Vá pro além, filho do capeta. Nossa, eu sou uma máquina, filho. Você tá ficando doido. Nós estamos usando, cara. Armadura de um samurai lendário. Você tem noção? Nada melhor do que honrar essa armadura jogando o jogo com arco e flecha que é o propósito da armadura. É uma delícia, filho. Magnífico. Oi, Amora. É Ghost of Tsushima. Eu nunca chamei alguém de Amora. Tem primeira vez pra tudo na vida, né. Sabe uma armadura que fica muito louca com essa daqui? Quer ver? Presta atenção. Olha isso, velho. E daí a gente pega a nossa espadinha da alegria aqui, ó. Presta atenção. E joga essa aqui, ó. Creme. Nossa. Não, nem a creme, cara. Porque a que vai combinar com essa é essa daqui, ó. Olha lá, o vermelho do cinto combina com o vermelho da espada. Entendeu? E também dá um chamego no arco. Ficou sexy, velho. Não, cara. Eu sou mais, assim, mais energia feminina pra essas paradas, tá ligado? Eu não tô nem aí. Vou continuar sendo. Pô, valeu, músico, hein. Não, a gente acabou de fazer uma chacina aqui. Matou 213 mongol. E o cara volta a tocar o violãozinho dele como se nada tivesse acontecido. É isso que é a plenitude em viver, né, velho? Não, olha aqui. Não, dá uma ligada. Vamos pegar uma foto aqui. Olha isso aqui, ó. Olha a regra dos terços aqui, ó. Joga o samurai ali no terço. Vamos concentrar aqui. Vamos lá. Agora é o momento, hein. Puta que lá, merda. Nossa, meu Deus do céu. Não, se a gente conseguir colocar a lua passando a luz por entre a árvore, o bagulho fica absurdamente maravilhoso. Não, vamos tentar fazer essa porra. Foda-se. Eu não quero ação agora, não. Agora eu quero beleza. Agora eu quero plenitude. Agora eu quero meditação budista. É isso que eu quero. Meu Deus do céu, que foda é essa? Puta aquela merda, velho. Não, nossa senhora. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Como esse jogo é maravilhoso. Eu passo mal de ver esse jogo. As fotos, eu já passei tudo no meu celular. Você baixa o Playstation App, aí você faz o upload do Playstation App, você abre no celular e faz o download no celular. Essa aqui, cara, foi até bom que estavam os corpos no chão, porque capturou o exato momento do Quest, entendeu? Da Quest. Tipo assim, a gente saiu vitorioso de uma guerra com basicamente uns 30 mongóis, entendeu? A fúria mongoliana não foi páreo. Somos cautelosos. Somos ágeis. Somos igual um guepardo. Nossa precisão, cara, é magnífica. E aí...